Olá meus amigos e amigas do canal da Classific Arros, hoje eu apresento para vocês, esse aqui é um i30 GLS 2.0 16 válvulas, automático, ano 2011, vamos aos detalhes desse veículo para vocês, faróis de londuras halógenas, dá uma olhada no acabamento dianteiro, a grade cromada, conta com faróis de neblina, veículo versão com teto solar, rodas de liga leve, freios ABS, dá uma olhada aqui no design da roda, é a área 17, perfil do pneu 225-45, muito novo, único dono, baixo KM, todas as revisões feitas em concessionária, dá uma olhada no acabamento interno do veículo, refinado em couro, conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricos, retrovisores elétricos irrelatíveis, maçanita cromada, dá uma olhada aqui no acabamento, conta com ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível, ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em couro, vou ligar o carro aqui para vocês, está com baixo KM, carro ano 2011, 46 mil câmeras rodadas, conta com câmbio automático, dá uma olhada aqui nos detalhes, desembaçador, ar-condicionado digital, limpador traseiro, som original do veículo, MP3 Player, conta com oito airbags, abrangendo uma ótima segurança, dá uma olhada aqui, conta com computador de bordo, dá uma olhada na quilometragem, você que procura um veículo de ótimo desempenho, 2.0, de 145 cavalos, esse carro aqui vai te surpreender, direção elétrica, dá uma olhada nos airbags frontais para motorista e passageiro, piloto automático, controle de som no volante, está aqui um i30 GLS, ano 2011, versão com teto solar, dá uma olhada. Vou mostrar para vocês agora a parte traseira do veículo. Dá uma olhada aqui nos detalhes, na amplitude do veículo que ele traz, conta com três encostos de cabeça, os seus cintos são de três pontos, preenchendo uma melhor segurança, os bancos são rebativeis e bipartidos, você vê o interior maior no seu porta-malas. Está querendo saber o preço desse carro? Acesse nosso site, vocêsdecarro.com, lá você vai tirar todas as dúvidas e escurir os nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamentos. O veículo conta com câmera de ré, sensor de distracionamento. Vamos olhar aqui no porta-malas. Com os bancos debatidos, você ganha o interior bem maior no seu porta-malas. Dá uma olhada nos detalhes da borracha, inteiramente novos. Meus amigos, está procurando um veículo completo, com bom desempenho, conforto e segurança. Esse é o carro para vocês, esse aqui é um i30 GLS, 2.0 de 6 válvulas. Carro no ano 2011, dá uma olhada nos detalhes. Vamos encontrar esse carro aqui na Clássica de Carros, rua Cabelino, Florencio, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone, 3243-6665. E acesse nosso site, vocêsdecarro.com. Meus amigos, está Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Entra lá, já vem? Entra lá, já vem?